No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receita super fácil e deliciosa. E é um casadinho de goiabada que desmancha na boca e a massa só leva 3 ingredientes. E pra você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Eu vou começar preparando a massa que é muito fácil, muito simples, poucos ingredientes. Aqui na tigela eu coloco 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento e a medida da xícara é uma xícara rasa, tá? Meia xícara de chá de açúcar, eu estou usando refinado, e 150 gramas de manteiga sem sal. Ela está amolecida num ponto de pomada. Eu recomendo que use a manteiga mesmo e não a margarina, tá? Porque com a manteiga a massa fica mais gostosa. E pra quem não tem balança, 150 gramas de manteiga é mais da metade de um tablete e menos do que o tablete inteiro. É como se você dividisse ele em 4 partes e usasse 3. Agora eu misturo esses ingredientes com a mão mesmo, aqui com a ponta dos dedos, até formar uma massa bem homogênea. Não precisa ficar sovando a massa como se fosse uma massa de pão, tá? Como é uma massa de bolachinha, ela precisa ficar uma massa seca, não esticando como uma massa de pão. Ela está quase chegando no ponto, está começando a ficar mais homogênea. Só de eu continuar misturando ela aqui, apertando, o calor da mão já vai terminando de derreter, né? De amolecer a manteiga e a massa fica bem lisinha. Vai amassando com a ponta dos dedos, apertando ela, que rapidinho ela chega no ponto. Prontinho, olha só que massa bem bonita, ela nem gruda mais nas mãos, lisinha. E quando eu quebro ela, olha só como ela fica, não tem aquela liga, né? Não é uma massa que fica puxenta. Agora eu vou porcionar as bolachinhas. Eu vou fazer bolinhas como se fossem brigadeiros, tá? Bolinha bem redondinha. Pra que todas fiquem iguais, você pode pegar uma porção de massa, fazer como se fosse uma cobrinha, vir cortando, ou pesar, ou fazer aqui como eu vou fazer, pegando um medidorzinho. Esse daqui é de uma colher de chá. Eu pego uma quantidade de massa, nivelo aqui, então aí eu já faço a bolinha. Pelo menos todas elas ficarão iguais ou parecidas. Assadeira forrada com papel manteiga. Levo pro forno 180 graus, que já está pré-aquecido. E ali ela fica por mais ou menos de 10 a 12 minutos. É bem rápido porque a massinha é pequena. Ela não fica dourada por cima, tá? Ela fica clarinha. A gente percebe que ela está pronta, quando aqui embaixo, no pezinho dela, a gente percebe que ela está bem douradinha. Aí sim já pode tirar. Enquanto a bolachinha está no forno, eu já preparo a cobertura. Aqui na panela eu coloco 200 gramas de goiabada. Eu estou usando goiabada cascão e eu piquei ela em pedacinhos, tá? Se você tiver aquela cremosa já, é até mais fácil, porque ela está pronta para uso. Essa daqui eu vou precisar derreter ela, amolecer, para que ela fique num ponto cremosinho para unir as duas bolachinhas. Eu vou deixar aqui no fogo baixo e eu vou mexendo aqui, espatulando ela para ajudar e ser mais rápido. Eu vou evitar de colocar água nela, porque quanto mais água coloca, mais umidade vai ter na bolachinha, então acaba perdendo a crocância dela. Agora, se precisar pingar um pouquinho de água, não tem problema. Pode ir ali com cuidado, coloca só um pouquinho de água para ajudar a goiabada a amolecer, a derreter mais fácil. Só que aí você continua apurando aqui no fogo até essa água evaporar. Vou colocar só um pouquinho de água para a goiabada não queimar. Vai pingando a água bem aos poucos, mas aí ela continua apurando, ela vai secando. E olha só, vai formando um purêzinho de goiabada. Depois de uns minutinhos, olha só como fica a goiabada. Fica parecendo um purê mesmo, bem consistente. Eu vou até desligar o fogo aqui. Aqui tem uns pedacinhos aqui na minha, mas é de casca da goiaba, tá? Não é da goiabada não, ela dissolveu toda mesmo. E o ponto dela é diferente de uma calda de goiabada para bolo, por exemplo. Ela precisa ficar assim, ó, bem consistente, porque como eu disse, se ela estiver muito molhadinha, muito úmida, ela acaba murchando demais a bolachinha. Agora eu vou tirar ela aqui da panela para esfriar mais rápido, para começar a montar os casadinhos. O recheio tradicional do casadinho é a goiabada, mas você pode usar essa mesma receita, as bolinhas e fazer outras versões de recheio. Um doce de leite pastoso, um doce de abóbora ou até mesmo um brigadeiro. Bolachinhas prontas e aqui no meu forno elas ficaram por 15 minutos. E olha só embaixo como elas estão levemente douradinhas. Eu já quebrei uma aqui, vi que ela está bem sequinha e assada por dentro. Essa receita me rendeu o dobro disso aqui, tá? Duas assadeiras iguais a essa. E agora, para rechear, é bem simples. Pega a pontinha de uma espátula aqui da goiabada, passa nela, dá uma apertadinha assim para ela grudar. E pega a outra parte e dá uma viradinha assim, que aí ela fica bem grudada. E olha que lindo o casadinho. E aí eu já jogo aqui no açúcar refinado. Tiro o excesso e já está pronto. A validade desta receita é de até 5 dias em temperatura ambiente, sempre bem fechadinho num pote hermético. E você pode congelar as bolachinhas também, só que aí eu recomendo que se você quiser fazer a receita para congelar, não congele ela recheada ou com açúcar. Pode congelar ela já assada, só que somente a massinha. E pode congelar também a massa crua, tá? E aí na hora de assar, é só descer do congelador para a geladeira e depois vai direto para o forno. Agora é só passar aquele café fresquinho e se deliciar com esses casadinhos. A massa dele fica super crocante e desmancha na boca. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de bolachinhas que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19h com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau! Tchau!